Olá pessoal seja bem vindo hoje eu vou vou fazer um assado aqui eu tenho aqui um uma fatia de pernil aqui pernil fatiado eu vou estar preparando o tempero para esse assado o tempero que eu vou usar aqui é tempero que eu tenho o hábito já de usar estou colocando aqui suco de três limões aqui no lexificador uma cebola pequena cortada em dois um pedaço de pimentão vermelho e um pimentão um pedaço de pimentão verde três dentes de alho um pouco de pimenta pode ser a pimenta do seu gosto pimenta de cheiro estou usando a pimenta calabresa desidratada um pouco de alho e pó só que é opcional e vamos triturar todo esse tempero pronto já triturou tudo agora vamos polvilhar o sal que eu poderia ter colocado junto no lixificador também e vamos espalhar esse tempero sobre o pernil e aqui vamos deixar esse pernil descansando marinando algumas horas se preferir pode fazer com um dia de antecedência e deixa na geladeira até na hora de assar eu já liguei o forno 15 minutos antes já está quente agora vou preparar a carne pra assar eu peguei aqui uma assadeira vou estar transferindo pra cá esse temperinho aqui que sobrou no refratário onde a minha carne ficou marinando eu vou jogar por cima e agora pessoal é só assar pessoal tá quentinha acabou de sair aqui do forno o meu minha fatia de pernil também suculenta por dentro bem assadinha deixa seu like obrigada por assistir o vídeo e até o próximo tchau 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 tchau